Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Caríssimos irmãos, nesta noite santíssima em que nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida os Teus filhos dispersos pelo mundo a reunirem-se em vigília e oração. Senhor, que por meio do vosso Filho deste aos vossos fieis a claridade da vossa luz, santificai este lume novo e concedei-nos que a celebração das festas pascais acenda em nós o desejo do céu, para merecermos chegar com a alma purificada às festas da luz eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.